Boa tarde, estou aqui postando o outro vídeo, conforme eu havia falado no vídeo anterior, eu recebi duas caixas hoje, apesar de elas terem sido despachadas em datas diferentes, elas chegaram juntas. Detalhe, paguei 200 reais de taxa, num investimento de aproximadamente mil reais ou mais de mil reais, enfim, foi super interessante para mim, está de boa. O prazo de envio também foi excelente, chegou em nove dias, em plena greve dos Correios, então foi inacreditável. Estou abrindo a caixa aqui rapidinho, para conferir se está tudo certo, mas é só para o formos mesmo, que a gente sabe sempre que o Diogo de Adonis, da Jones Pazani envia os produtos para a gente, chega de boa, chega tudo certinho. Vale ressaltar mais uma vez que, conforme ele havia prometido, que ele tinha uns brindes lá, vieram brindes na minha caixa, o cara falou e cumpriu, estou de boa. mais uma caixa, tem que tomar cuidado com esse bicho, se fizer a sujeira aqui, aí o bicho caiu para mim enfim, entendeu? mas vamos lá, algumas peças de TI aí, quer confiar o trabalho, então beleza, tudo certinho, mais as placas, depois eu vou conferir uma a uma, daí eu tiro foto, e o perfom, essa caixa, tudo certinho também, mais uma vez, ah, o valor declarado dessa caixa, deixa eu procurar alguma coisa aqui, se não me engano foram 80 ou 90 dólares, é 101 dólares, desculpa aí gente, estou meio enrolado aqui, que tem uma pá de papel aqui, mas 101 dólares o valor declarado, e a taxa foi de 200 reais, foi super de boa, está dentro do que eu esperava, mais uma vez, serviço bem feito aí por parte da Vandos Bazar, obrigado Diogo, um abraço para todos, fui!